Fala família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, a Mega Motos tem um recado para vocês. Promoção para os inscritos nesse mês de novembro de 2019. Então presta atenção. Next 300 de R$ 15.590 por R$ 14.740. Citicom CBS, freio combinado, de R$ 19.990 por R$ 17.490. Citicom ABS, de R$ 21.990 por R$ 19.990. Legal que há dois meses atrás o preço estava a ABS, estava R$ 22.000 e a CBS estava R$ 19.990. Legal, baixou mais o preço ainda. E a Shinerai, a Jet, de R$ 5.990 por R$ 5.790. Então galera, quem é inscrito no canal, manda um zap, está aqui na descrição, também tem. Manda um zap pessoal, um zap para o pessoal da Mega Motos. Fala que é inscrito, está valendo a promoção. A vista tem o desconto, se comprar também. Dividido no cartão financiado vai entrar os juros, tá? Do cartão ou do financiamento. Mas segue esse preço aqui, tá pessoal? Esse preço de promoção. Então corre, você que é do Brasil inteiro, os caras da Mega Motos também, manda para o Brasil todo. Manda um zap para os caras. Eles têm todas as motos da linha Dafra, tá? Shinerai, Bull e CF Moto. Agora, essas aqui é que estão em promoção. Aproveita, eu tenho o Citicom, garanto para vocês. Excelente scooter. E é isso aí. Segue o vídeo. Fala família, tudo bom? Estou aqui com o meu amigo Lucas. E antes da gente começar o vídeo, você vai falar uma coisa muito importante. Amém. Louvado seja Deus, engrandecido seja Deus. Toda honra e toda glória para o Senhor Jesus. Eu, como servo do Senhor, tenho por obrigação a dizer a vocês, Jesus cura, liberta e transforma. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi desamparado o injusto, nem a sua descendência medigar o pão. Quer vitória em sua vida? Coloque Jesus em primeiro lugar. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, querido, amém. Amém. Glória a Deus. Legal, você sempre fala assim comigo, né? Sempre louvando a Deus, louvando Jesus. Amém. A paz do Senhor, sempre como a gente fala, a paz do Senhor. Vitória em Cristo é certa. Então, pessoal, essa figura aqui, esse personagem maravilhoso que é o Lucas, caiu assim, como uma luva, nessa nossa matéria. Por quê? Porque ele conhece bem essa moto, não essa versão, mas a versão anterior, que é essa aqui, galera. Finalmente que vocês me pediram tanto, 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 tanto. Vamos dar a volta aqui, Lucas, porque tá contra a luz. Essa Nex 300 que vocês me pediram várias vezes. Várias e várias vezes. Deixa eu comprar essa aqui, né? Essa aqui é bonita. Várias e várias vezes vocês me pediram o vídeo dessa moto e o pessoal da Mega Motos. E aqui fica o meu agradecimento ao Pablo, ao Cláudio. Cláudio, que é seu amigo, né? Amigo. Amigo, parceiro de infância. Jogamos muita bola juntos. Moramos, morávamos no mesmo bairro, né? Hoje, cada um com sua família em seu devido local. Mas a amizade continua. Cláudio, que é proprietário da Mega Motos Bahia. E tô muito feliz, porque você conhece essa moto, né? Pelo menos a 250. Mas me conte, antes da gente falar dela, eu quero que você me conte sua história no motociclismo. Pra o pessoal entender que você... Como é que foi sua trajetória até chegar à Nexi 300? Tá certo. Vamos lá, então. Eu, né? É pra cá, Lucas. Tive... Eu vou filmar você. Você mesmo. Eu tive um carro, a princípio. E precisava de um meio mais prático de transporte. E aí eu resolvi comprar uma moto, né? Comprei. A minha primeira moto foi uma Suzuki S. Uma Suzuki Prata. Gostava muito. Moto boa, né? Robusta. Boa. Aí o que acontece? Por algumas vezes passar, né? BR da vida. O vento muito, a moto balançava. Pensei assim, eu preciso de uma moto mais pesada. Porque eu não passo por isso. E uma moto mais rápida também. Era 125, né? Era 125. Aí eu fui pra internet pesquisar uma moto com a cilindrada acima que fosse legal. E aí eu comecei a pesquisar. Mas eu não vou citar o nome de uma concorrente aqui, mas eu não gosto. Não, pode falar. É até importante que você fale. Eu não gosto da Honda. Certo. Entendeu? Porque eu acho que a Honda... Você já tem experiência ruim com a Honda? Não precisamente de passar, mas de presenciar e de ver. A Honda não investe em segurança. Os seus clientes. Entendeu? Eu acho... Essa é a minha opinião. São motos que com clique é um valor, com partida é outro. Com freio é disso, que é um valor. Com freio é tão valor. Ela, pra mim, é uma empresa que não respeita muito seus clientes. Mas tudo bem. Gosto é gosto. E aí eu comecei a pesquisar e eu achei justamente a Inazuma. Sim. Me apaixonei. Você já viu que eu fiz um vídeo da Inazuma? Não virão. Eu fiz. Eu me apaixonei pela Inazuma. Por causa daquele posto dela que ela tem duas descargas, assim. Fiquei apaixonado. Aí pronto, determinei na cabeça que ia comprar a Inazuma. Fui até a loja pra comprar. E chegando lá... Beijo pro meu querido Fábio. Fábio. Ali na Jota Toledo, ali na Água de Menino. É, mas Fábio era... Não, eu fiz um vídeo aqui há uns anos atrás com o Fábio. E é proprietário da Inazuma. Eu fiz um vídeo. É uma moto muito legal. Muito legal. Eu gostei muito. Inclusive, cheguei até a concessionária. Fui pesquisar. Na Lider, né? Você foi lá na Lider na época. Aí fiquei quase que balançado pra comprar, pra fechar o negócio. E aí, as coisas de Deus mesmo. Quando eu cheguei em casa, comecei a vasculhar a internet. Vi a Nex. Nex 250. 250. E aí, galera, vocês estão entendendo... A sacada de mestre aqui do pessoal do Cláudio e do Pablo. Beijão pra vocês. Eles tiveram a sacada de mestre. Porque nada melhor do que uma pessoa que conhece a Nex 250 pra falar da Nex 300. Então, você fez um upgrade agora. Isso. Já conhecendo a Nex 250. Como é que foi isso? Você fez a pesquisa e tava procurando a Inazuma. Isso. Não queria a Honda? Não. E a Marra? E a Marra eu cheguei a pensar também. De a Fazer e tudo. A Fazer 250. Mas gostei mais da Inazuma. Isso foi que ano, mais ou menos? Isso aí foi em 2012, mais ou menos. 2012. 2012. Aí o que acontece? Aí gostei da Inazuma. Vi a Fazer. O pessoal falando muito bom, conforto e tudo. Mas só que a visão foi... Eu gostei da Inazuma. E aí quando eu comecei a vasculhar mais na internet, eu achei a Nex. Aí foi amor à primeira vista mesmo. Quando eu vi a Nex, os comentários, eu aí disse, eu vou pegar a Nex. E aí você fez pesquisa de preço, você viu que a Nex era mais barata, né? Foi. Entendeu? A Nex era mais barata, em compensação, tinha muito mais conforto, segurança e tecnologia. Sim. Motor com arrefecimento líquido. Isso, isso. Mais cavalaria. Isso. O motor trabalha melhor, entendeu? Sim. Porque o óleo ele trabalha arrefecido e fica... O funcionamento... Ela tem mais potência, né? É uma moto bem mais potente. E a questão também é isso de potência. E aí, na época, o pessoal falava que ela dava surra na CB, na pica-pau... Até hoje, né? Até hoje ela dá surra nas concorrentes. Essa versão aí da surra continua dando surra. Aí pronto, me apaixonei pela 250, comprei. Bom, vamos lá. Até a gente chegar a essa aqui, você passou quanto tempo com a 250? Eu passei cerca de uns oito meses, nove meses. E aí eu explico por que eu tive que vender. Isso aí. Entendeu? Eu tive, na realidade, um acidente com minha primeira moto. Com a minha esposa. Aqueles buracos assassinos que tinha ali na rótula do abacaxi. Três buracos ali. Perigoso, né? E eu, como sou uma pessoa que eu não ando muito com velocidade, não corro, eu não vinha com certa velocidade. E foi livramento de Deus mesmo. Toda honra, toda glória pro Senhor. E aí ela caiu, se acidentou, quebrou. Ela viu, ela teve que fazer a primeira cirurgia pra poder colar. Não colou. Teve que botar uma placa de titânio. Teve que fazer outra cirurgia. Enfim, foram duas cirurgias. E ela ficou muito com receio de moto. Sim. E eu tinha comprado uma moto maior justamente por causa de tudo isso que a gente passava. E era médico. Isso que eu tinha que pegar a BR pra levar ela pro hospital pra fazer esse negócio. E aí eu comprei uma mais pesada. Mas mesmo assim ela não se adaptou. Então, eu só me desfiz da minha Nexo 250 por questão familiar. A minha esposa, eu vendi... E ela ficou meio traumatizada, né? Eu vendi e aí eu comprei um carro. Comprei outro carro. Saí da moto, comprei outro carro. Você só por isso mesmo. Quer dizer, só não é importante, né? Você fez isso por uma questão de respeito até a sua esposa, né? Isso, isso. Inclusive, até hoje ela ainda tem receio. Minha filha não. Minha filha é igual de moto. Vai fazer 22 anos, viu? Legal. Beijo minha filha, Lana Flávia e minha esposa, Ana. Abraço meus amores, ó. Beijo. E aí você ficou oito meses com ela e ficou sem moto? Fiquei sem moto, fiquei com o carro. E aí não aguentou? Aí fiquei com o carro, com o carro o tempo todo e aí... Aqui não dá. Não dá. Você trabalha quantos quilômetros do trabalho? Você mora quantos quilômetros do trabalho? Atualmente cerca de 10 quilômetros. É igual mesmo. Vamos girar, vamos girar. Aqui o pessoal vai vendo a moto e a gente vai conversando. E a questão também de tempo de locomoção, né? A questão, isso foca também. E aí eu não aguentei não, cara. E aí eu pensei... E aí você falou com o Cláudio, teu amigo... Eu aí pensei em voltar para a Nexo 250, novamente. Uma moto que eu já conhecia. Foi justamente quando a Dafra lançou a 300. Certo. E aí eu ia pesquisando e aí descobri que Cláudio, né? Abraço, meu irmão. Felicidade. Pablo também. São maravilhosos. Pessoas maravilhosas. Família toda. Já comprei? Não precisa mais postar, não. São maravilhosos e são bons de negócio. São. É o que eu falo para os meus inscritos. Megamotos, os caras eles fazem entrega das motos no Brasil inteiro. E os caras são bons de negócio. Então se você tem uma forma de pagamento, se você quer a vista, eles dão desconto. O inscrito meu tem desconto. Então eu estou deixando até o card aí para vocês olharem. Entre em contato com o Pablo. Entre em contato com a Megamotos. Manda o WhatsApp. Eu recomendo, viu, gente? E os caras fazem negócio. Eles não recusam negócio, tá? Seja de onde você, onde você estiver. Por exemplo, tem um case que eles conseguiram vender uma Horizon, né? 150 para Florianópolis. Porque tinha uma cor branca aqui. O cara queria e aí eles mandaram a moto para lá. E eles continuam vendendo a moto para o Brasil inteiro. Aí você entrou em contato com eles. Aí descobri que eles estavam representando a Dafra aqui. Porque até então eu conhecia, né? Você sabe que a loja... A loja que tinha fechou, né? Que tinha fechou, né? Lá em Salvador. E aí depois passou a coroa, a moto, se não me engano. E aí, enfim, a Dafra ficou sem... Ficamos órfãos da Dafra aqui por um bom tempo, né? Isso. E aí vai um puxão de orelha para a senhora Dafra. Tá certo? O Salvador, como uma bela capital, não tem uma loja Dafra aqui. É lamentável isso, viu? E tem um potencial, um público muito grande para a Dafra em Salvador, sim. Inclusive eu faço parte de um grupo do WhatsApp, Sonex. Entendeu? E são muitos, velho. Muitos aqui de Salvador. Só daqui de Salvador. Entendeu? E aí isso aí é um desrespeito da Dafra. Mas aí eu vou até além. Quem mora aqui em Salvador... Lauro de Freitas é muito perto. Você sabe disso. Eu acho que realmente não temos aqui em Salvador, mas tem Lauro de Freitas. Tem a Megamot. Pelo menos isso. Que é perto. É relativamente perto. E atende a estrutura. Pessoal, a estrutura da Megamotos é grande. Eles têm estrutura, eles têm peças de reposição, que são uma coisa muito legal. Só para você ter ideia, tem escrito meu de outros estados que não conseguem peças lá no Sudeste. Liga, tem peça aqui. Então assim, tem que puxar a orelha mesmo da Dafra para aumentar a quantidade de concessionárias. E de preferência, meu amigo Cláudio. É. E Cláudio está aí, intimação. Você abrir aqui em Salvador. Olha, Cláudio, Pablo e Claudão, que é o pai de todos, o matriarca da família. Para vocês abrirem em uma loja em Salvador. Pois é. É um pedido especial aí. Agora vamos lá. Preço. Você chegou a pesquisar preço, até mesmo da Honda que você não gosta. Você chegou a olhar e amarra preço. O que você achou em relação ao preço? Porque essa aqui você pagou R$14.000 e... R$15.000 e R$15.000 e R$15.000 e R$15.000. É porque a sugestão de preço deles é de R$14.000, a partir de R$14.000 e R$15.000 e R$15.000. Não tem nada, porque você quer comprar de mais barato na fábrica, mas você vai pagar o frete. Sim. Entendeu? Tinha pra planta entrega? Não tinha. Você esperou, né? Eu tive que esperar. Sabe por que isso? Porque está saindo muita moto lá. Muita moto. Apache mesmo chega. Chegou agora. Eu vi. Acaba. A Next é a mesma coisa. E o Claudio também me falou que ele, por exemplo, ele pede R$20.000 e a data só entrega R$10.000. É. Tem essa restrição também. Isso. É. Só uma comparação. Então foi R$15.000. R$15.700. 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 Ah, com tudo? Tudo. Ah, pessoal, tá. Então vamos lá. Você está falando de emplacamento, tudo. Na realidade, ele fez uma promoção amigável para mim. Sou amigo mesmo. Mas eu recomendo porque eles podem fazer para qualquer cliente também. Entendi. Você já pagou com tudo? Transferência, emplacamento, o valor do despachante, tudo? Tudo, tudo, tudo. Entendi. Entendeu? Porque na realidade ela é consórcio, né? Tirei ela no consórcio. Ah, é legal. Para quem tem interesse de consórcio, você deu lance? Dei. Ou você fez aquele esquema que eles têm de... Eles já têm umas cartas contempladas? Não, isso. Foi isso? Foi, foi isso. Eu dei uma boa parte de entrada e aí peguei a carta contemplada. E eu recomendo, viu, galera? É legal, viu, pessoal? Legal. Lá na Megamotos eles têm um sistema de carta já contemplada. Isso. E aí você dá um lance, já tem a carta contemplada, você pega a moto na hora. Pega a moto. Então você não precisa entrar em assembleia, esperar um mês, dois meses, nada disso. Nada disso. Você já vai, você está com dinheiro, você já dá como se fosse um lance. Eles já têm carta contemplada. Exato. É basicamente isso, tá, pessoal? Vamos supor, você deu conta de entrada? Na realidade foram... Desculpa eu perguntar isso. Não, pode ficar à vontade, não. Muitas pessoas estão nessa mesma situação e querem saber valor. Não adianta eu falar, eu não falar de valor e as pessoas não entenderem. Isso, concordo. Eu paguei, na realidade, 7.500, mais ou menos, praticamente 8.000. Você deu de lance, né? Isso, por quê? Porque teve a questão do lance e da prestação já no caso da mensalidade do consórcio. Então, por exemplo, esse valor todo foi deduzido das parcelas, da quantidade de vezes. Mas tem outras formas e outras condições lá de pagamento. Que tem que entrar em contato com ele. Isso, tem que entrar em contato com ele para poder saber o que é que cabe melhor para você, o que é que fica melhor, no caso, para quem for adquirir. Eu recomendo, gente, eu recomendo. Bom, vamos agora falar aqui dos detalhes dessa moto. O que é que você... Aí eu vou perguntar para você me dizer o que é que você sentiu... Galera, ele pegou a moto sexta-feira. A gente está no domingo. 100 km. Tem 100 km rodados. 100 km. Mas o que você percebeu já de diferente em relação a 250? Me fala aí. Eu já sei de algumas coisas, mas me fala. Vamos lá. Você está falando em relação a quê? Ah, estética. Estética, é. Vai me falando. Porque muita gente quer saber a sua sensação. Vamos falar da sua sensação. Me fale tudo. Não, a sensação, o detalhe do nome em alto relevo. Certo. Show de bolo. Bonito, né? Colindo. Colindo mesmo. A questão da rabeta. Que é diferente, né? Para trás, mais esportivo, né? Ficou melhor, ficou mais bonita. Entendeu? Pedaleira, traseira, em alumínio. Isso. Tem diferença da... Não. Eu não sei dizer. Era em alumínio também? É. Olha o detalhe, galera. Esportivo, pessoal. Pedaleira em alumínio. Isso. Tanto aqui... Aqui já tem o emborrachado. Mas a pedaleira do carona é em alumínio, galera. Olha isso aqui, olha que legal. Show de bola. Escapamento. Cromadaço, bicho. É, é, é. Aí vai uma sugestão. Eu preferia outro escapamento. Fosse estilo a da Phaser. Você preferia um escapamento fosco, por exemplo? Mais esportivo, até mesmo o escapamento da RTR eu acho mais bonita. Sim, sim. Entendeu? Ah, já já a gente vai chegar na RTR que eu quero saber qual foi o seu dilema. Se você ficou no dilema. Eu achei bonito. E outra coisa, é bonita. O som grave. O som gravão mesmo. Entendeu? O que mais você viu? No caso aí é questão mesmo de gosto. Eu falar com relação a descarga porque particularmente eu gosto também. Entendeu? Tanto faz essa ampueta como se fosse a outra, eu gostaria também. Olha esse acabamento aqui, galera. Pelo amor. É lindo demais. Banco. Sentiu diferença? Banco. Na realidade, eu não me recordo muito como era o outro. Tá certo? Mas eu não senti desconforto no banco. Não senti. Minha filha que andou no carona aqui também, ela gostou. Entendeu? É bipartido. Isso. O carona fica mais alto. É bem denso. Isso. Bem denso. E tem tipo um... Ele tem uma parte que não deixa escorregar, né? Isso. Ele tem um tecido antiderrapante. Isso. Já a da 250 eu acho que era um pouco mais... Não, era liso, né? Isso. Tinha esse antiderrapante aqui, esse acabamento. É. Outra coisa, você colocou lá o baú? Não. Você comprou depois, né? Eu comprei depois. E ela já veio com essa... Não, aí eu que comprei. Aqui, né? Isso aqui. Você fala o bagageiro, né? O suporte. O suporte do bagageiro. É essa parte aqui que você tá falando? Isso. Isso aqui. Aqui é o suporte do bagageiro. Você comprou a parte, né? Comprei a parte. Quanto foi isso aqui? Aqui eu comprei na internet, eu comprei por 184 reais. Não é caro, não. E o bauleto também, que isso aqui é útil pra caramba. Bastante. Ele gera o chime, viu? Só... O chime é aquele... Aquela trepidação. Não sei se você vai perceber isso agora, porque você tá com pouco tempo com ela, mas ele vai vibrar um pouquinho a direção. Então não ache que é estranho, não ache que é um problema da moto. É porque quando você coloca um bauleto desse e você sobe um pouco a velocidade, ele gera essa... A gente chama de chime, a vibração. Se você tirar o bauleto, você percebe que não vai ter isso mais. Tá? Então só essa observação pra você. Cacão. Tanque. 14 litros. Gostei. Design do tanque. Eu achei muito legal. Galera, essa moto é muito esportiva. Ela tem uma pegada esportiva. E só lembrando, a moto fabricada pela Sim, tá? Taiwanesa. Excelente. Mesmo a marca que produz a Citcom, que produz a Maxim. Eu tenho a Citcom, vocês sabem. Confio muito nessa marca. Muito, muito... Excelente. Excelente. Quem sabe... Quem já teve moto da Sim, sabe da qualidade. Não dá dor de cabeça. Não quebra. Trocar o óleo. Manutenção preventiva. Trocar o óleo recomendado. O óleo certo, tá, pessoal? Agora eu não vou me lembrar se é o 10W40 semisintético. Eu não sei lhe dizer. Não sei lhe dizer se é esse. Mas acho que o pessoal daqui vai deixar aqui nos comentários. Tem uma galera que conhece bem. Vamos mostrar o painel? Me mostra o painel aí, Lucas. Vamos aqui pro lado de cá. Galera, 100km rodados. Deixa eu até segurar aqui. 100km rodados. Liga aí. Olha que lindo. Ele faz a leitura. E aí, vamos lá. Aqui você tem o RPM. Não é isso, Lucas? Isso. Vai me corrigindo, tá? Isso. Marcador de combustível. Isso. Correto? Isso aqui, o que que é? Deixa eu ver. Ah, é a marcha. Olha que legal, galera. Marcador de marcha. Aqui você tem velocímetro, hora e o... 108km. Caraca! Legal. Neutro. Luzes espias neutro. Eu acho que é temperatura. E aqui, isso aqui é muito legal, tá? Aqui tem nas motos da Sim. A minha, a Citicon, tem... Isso aqui é um marcador de mudança de óleo. Então, você programa isso aqui, quando tá no momento de trocar o óleo, ele acende uma luz amarela. Não é que tá um problema... É, não é que tem problema no motor. Quando você... Ah, eu não sabia. É, quando você observar que vai acender... A minha Citicon acendeu. Porque ela tá programada pra trocar de 3 em 3 mil. Então, aqui deve tá pra mil. Então, eles programam pra mil quilômetros. Então, quando bater e acender essa luz aqui, é que tá na hora de trocar o óleo. E aí, depois eles vão fazer, acho que de 3 em 3, ou 5 em 5, eu não sei como é que é. Tem que ver com a Mega Motos. Eles programam aqui de novo. E aí, com 5 mil, ele acende a luz. Então, não se preocupa, não. Não fica nervoso, não. Isso aqui é muito legal, porque avisa pro proprietário que tá na hora de trocar o óleo. Trocar o óleo. Bacana. Muito legal. Defletorzinho, esse defletor esportivo. Ignição. Aqui também, a questão, só pra registro de informação. Eu, quando eu peguei ela, ela tava medindo a velocidade em milha por hora. Então, galera, não se apavorem se você ver isso. Quem roda, conhece. Eu tava rodando e eu senti que tava diferente quando eu olhei pro velocímetro. Menor, né? A velocidade não batia. Eu digo, não, mas eu já tinha ouvido falar. Pronto. Cheguei em casa, fui lá e ajeitei. É simples, simples. Tá certo? Você lê o manual, né? Não, eu vi na internet. Na internet mesmo. É simples, galera. Se tiver sua NEC, se tiver medindo a velocidade por MPH, ou seja, milha por hora, você vai pressionar esses dois botões aqui, ó. Por dois segundos e pronto, vai transformar novamente. Legal. Tá certo? Vai mudar pra quilômetro por hora. Não se desespere. Ótima dica. Valeu, Lucas. Outro detalhe muito legal, bocal, tipo aviação. Isso. Muito legal esse acabamento do bocal, tipo aviação, é muito bonito. Uma coisa que eu achei legal pra caramba dessa moto. Não é esportivo isso, mas é confortável. A altura do guidão. Não é esportivo, porque o apelo dela é esportivo, mas isso aqui dá um conforto legal, né? Inclusive, eu já andei em algum anex que trocou o guidão, né? Botou mais baixo, né? Isso. Aí você... Não, a posição, pra quem gosta, tudo bem. Mas pra mim aqui, a posição ideal, pra mim, é essa. Você não fica tão encurvado, né? Eu acho que eu fico mais... Melhor sentado a posição. Qual altura, Lucas? Um metro e setenta, um metro e sessenta e nove, mais ou menos. Então, pro pessoal ter uma ideia, você dá pé legal na moto. Você pode montar só pra gente ver, Lucas? Só pra gente... Eu vou até dar a volta aqui, pra não dar... Vamos aqui, pessoal. Tranquilo, ó. Um metro e setenta, um metro e sessenta e nove, um metro e sessenta. Dá pé legal. A gente tá fazendo isso pra o pessoal ter uma noção. Aqui, ó. Legal, um metro e sessenta e nove, um metro e setenta. A gente tá fazendo aqui pra você ter uma noção de que você consegue dar pé nessa moto. Uma moto que não é tão alta assim. Bom, vamos lá. Farol. Tipo diamante. Formato diamante. Muito bonito o farol. Não tem LED, né? Ou tem aqui em cima. Não sei se tem luz diurna. Não tem. Não tem LED. Os piscas também são em lâmpada. Ela é CBS. Freio combinado. E eu já fiz... Outra coisa legal, galera, ó. Aerokeep. Aerokeep, pessoal, ó. De linha, de série. Aerokeep. Essa é a grande sacada das motos da Sim. Todas, né? Pelo menos, Citicon, Maxxin e a Nex. Ela já vem com aerokeep. O que que é aerokeep? Pra quem não sabe. Essa manta aqui é a manta metálica que fica sobre a borracha, o flexível. Então, essa manta aqui, ela lhe dá uma maior frenagem, uma melhor frenagem. E também dá uma frenagem bem esperta. Tem que ficar bem esperta porque trava. Então, o que que acontece? Sem essa manta aqui, as motos nacionais, né? Da Honda, da Yamaha, né? Não tem essa manta. Então, é só o flexível. É só a borracha. Então, o que acontece? Ela dilata. Com o tempo, essa borracha dilata. E aí, a gente chama o freio de borrachudo. Ele não tem uma eficiência como um freio que tem um flexível com essa manta metálica que a gente chama de aerokeep, né? É o nome do produto, na realidade. De um produto. Os piscas são diferentes, né? Da 250, né? É diferente, né? Diferente. O farol é diferente também ou você achou igual? O farol é igual. Painel? Painel eu achei igual. Também, né? Agora, a questão dos discos de freio, né? Esse acabamento no disco ficou lindo, né? Foi feito. Já vem também com essa faixa reflexiva. Já vem com a faixa. A questão das pinças de freio também são diferentes. Sim. Pintado em vermelho. Isso. O acabamento aqui também, ó. Tem um acabamentinho aqui. O spoiler também embaixo. É linda. É linda. Agora, pra gente... Trovão vermelho. Ah, trovão vermelho. É. Pra gente fechar aqui, eu quero que você me conte. Teve algum... Você teve algum dilema em comprar a Apache ou a Nex? Isso é o que a maioria... Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Então, a maioria dos meus inscritos ficam me perguntando que dilema, cara. Deixa eu desligar aqui. Não, não consigo minha bateria. Eles ficam num dilema. Compro a Apache ou compro a Nex? Porque as duas estão na mesma faixa de preço. A Apache tá um pouquinho mais barato, mas às vezes a Nex vai em promoção, que fica quase igual. Você dá uma diferença pequena e o povo fica doido. E aí? Compro uma Apache, que é super... É esportiva, né? Aquela moto é linda, linda, linda. Porque você fica doido, né? Você viu a Apache lá? Eu vi. Você fica louco. Eu vi uma vermelha, um fosco. Isso. Rapaz. É linda. Linda, linda. E aí você vai na Nex, que é mais potente, é mais pesada, tem um tanque maior. Isso. E aí? Você ficou no dilema só pra gente fechar. Ficou doido lá? Meu Deus, eu pego o qual? Eu fico também no dilema de orientar a Apache ou a Nex. Fiquei. Fiquei. Confesso que fiquei. Porque quando eu fui... E mais barato, né? A Apache é mais barata. Quando eu comprei ela, não tinha a RTR lá na loja. Sim. Tá certo? E quando eu fui buscar, tinha as duas. Então quando você chega perto, a impressão é que a RTR é mais rubuça. É. Aquela cara dela é uma cara mais agressiva. Isso. O tanque, aquele detalhe lateral do tanque. Linda, linda, linda. Então, a gente fica assim, né? É meio balançado. Mas eu creio que a Nex e a RTR, você comprando, adquirindo, qualquer uma das duas. A Nex ou a RTR? Sim, sim. A RTR e a Apache. A 200, né? Você vai estar bem, bem servido. Mas a minha preferência é a Nex. Eu sou Nex. Mas assim, é legal. É legal. Essa moto é mais potente. Isso. Ela é maior. Eu acho que ela tem um tanque maior também. Um pouco maior. E é uma moto de extrema qualidade. Lucas, eu desejo pra você toda a sorte do mundo. Que Deus lhe abençoe. Jesus, Deus. Nosso Deus é o mesmo. Com certeza. E desejo só que você tenha felicidade com essa moto. Porque você merece, cara. Você ficou tanto tempo sem moto e você honrou sua esposa, né? Abrindo mão de ficar com a moto. E agora você tá aí com essa moto linda. Eu só desejo que você tenha felicidade. Rode devagar como você faz. E curta. Acho que é curtir. Com certeza. Eu agradeço a oportunidade de te conhecer. Já seguia você e seu canal. Legal. Sigo também no Instagram. Então, agradeço a oportunidade. Agradeço a Cláudio, a Pablo, meus parceiros, meus amigos. Obrigado pela dedicação. Esforço tremendo. Lucas, vai chegar a sua moto. Fique tranquilo. Você vai gostar. Entendeu? Obrigado mesmo. O atendimento é maravilhoso, né? O atendimento. Muito obrigado, meus amigos. Tá certo? Agradecimento também à minha família que me incentivou. Rapaz, não dá carro por enquanto. Não tem condições. A família é mais importante no motociclismo. Porque tem que... Se não incentiva, a gente acaba desistindo, né? Isso. E a questão também, né? Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Sim. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. E aqui é uma bênção que o papai me deu. Toda honra seja dada ao Senhor. E eu tô muito feliz, muito alegre mesmo. Eita, coisa boa. Falar em nome de Deus aqui no canal é maravilhoso. Ah, Deus é tudo, rapaz. Eu fico arrepiado. Com certeza. Porque é assim. As pessoas perguntam, pô, se Deus existe, por que o mundo tá tão violento? Aí Deus diz assim, se vocês fizessem o que eu mando, não estaria desse jeito. Deus é que nem o vento. Você não vê o vento, mas você não sente o vento? Pronto, assim, a mesma coisa é Deus. Tá certo? A gente não vê Deus. Mas creia. Deus existe. Louvado seja Deus. Eita, coisa boa. Obrigado, Lucas. Pessoal, beijão pra vocês aí. Beijo, abraço. Maravilhoso a gente terminar esse vídeo aqui ouvindo essa palavra linda. E essa moto linda. Posso rodar? Claro. Deve. Beijo, pessoal. Agora vocês vão ver amanhã, vocês vão ver o vídeo. Ou então, vocês vão ver depois o card, o vídeo do Test Ride. Beijão pra vocês. E qualquer coisa, deixe aqui os comentários, perguntas. Deixe aqui também sua opinião sobre essa moto. Um beijo pra vocês e até amanhã. Valeu. E até amanhã.